Era uma vez um reino mágico chamado Adótimo. Ele era constituído por criaturas mágicas que protegiam a espécie humana. Aquele lugar era fantástico. Existiam animais voadores, fadas protetoras e o admirável mago, o responsável por criar aquele incrível reino. Ele fabricava as poções sagradas. Essas poções davam a vida às fadas, animais voadores e também faziam frutificar todo aquele lugar. Com o poder da poção sagrada, árvores frutíferas de Adótimo, frutifiquem-se! Essas poções eram guardadas e protegidas pela fada natural, a fada protetora da natureza e do animal. Chegou a hora de vigiar a cidade. Tenho que ver se tem alguém em perigo, algum animal doente. Tenho que ver. Dumbo, Dumbo, cadê você? Precisamos ver se está tudo certo. Você está aí, né, Dumbo? Vamos ver se está tudo bem com o reino, Dumbo. Como eu amo esse lugar, é tão mágico! E o melhor é que os humanos vivem em harmonia com as fadas. Está tudo bem, Dumbo. Olha, está tudo tranquilo. Me deu uma fome. Vamos ver se a gente já acha maçã, Dumbo? O admirável mago consegue retirar as frutas docinhas. Vamos ver se está gostosa mesmo. Dumbo, achei uma. Deixa eu ver se está docinha. Hum, está muito docinha. Dumbo, vou levar uma para você, amiguinho. Aqui, Dumbo. Você é tão fofo. Pena que a gente não consegue voar. Meu sonho é conseguir voar igual as outras fadas. Vamos ver nas montanhas, Dumbo. Vamos ver se está tudo certo por lá. Socorro, socorro. Tem alguém em perigo. Eu não sei nadar. Alguém me ajude. Menininha. Socorro. Fica calma. Meu cachorrinho está afogando. Por favor, me ajude. Ai, peguei. Peguei. Ai, socorro. Me tira daqui. Ai, você está aí. Me tira daqui. Eu não sei nadar. Ai. Socorro. Pronto, pronto. Ai, como que eu te agradeço? Não precisa. Sou a fada natural. A fada da natureza e do animal. Ai, você salvou a nossa vida. Se não fosse você, a gente teria morrido. Imagina. É só o meu trabalho. Mas tenha cuidado da próxima vez. Tá bom, fada natural. Muito obrigada. Sempre vou me lembrar de você. O nosso reino não seria nada se não fosse vocês, fadas. Imagina. É só o meu trabalho. Tchau, fada. Tchau. Apesar de tanta magia, naquele reino também havia trevas. Em um castelo mal assombrado, vivia a bruxa Halo. Ela vivia o ano todo adormecida, mas só se despertava no Halloween. Primeiro de outubro, o mês do Halloween. Com o poder da lua, eu recebo meus poderes. E nesse Halloween, irei acabar com toda a alegria de adote-me. Não haverá mais vida e nem luz. Farei um Halloween eterno. Estive o ano inteiro sonhando com um plano mirabolante. Vou criar uma poção das trevas e envenenar todas as poções sagradas. Assim as fadas tomarão e perderão seus poderes. Também vou envenenar todas as frutas desse reino encantado. E o reino de adote-me se transformará no meu Halloween eterno. Não precisarei mais dormir. Prontinho. Aqui está a poção. Agora é só colocar em todas as poções sagradas. O problema é que as poções ficam guardadas e protegidas pela aquela fada enjoada, aquela fada natural. Mas isso é muito fácil passar ela para trás. Ela não sabe nem voar. Vou lá fazer o meu trabalho que tanto sonhei. É aqui nessa casinha onde todas as poções ficam guardadas. As poções sagradas e envenenadas. Daqui a pouco, nenhuma criatura mais estará nesse reino ridículo. Para que tanta luz, tanta alegria? Se as trevas e a escuridão é bem melhor, não é mesmo? Um Halloween eterno. Que legal. Olha lá. Ali está ela. A fada natural. Tão ingênua. Tão bobinha. Vai ser tão fácil passar ela para trás. Sano, soninho. Faça a fada natural contar carneirinho. Ai, que sono. Mas eu não posso dormir. Eu tenho que proteger e guardar as poções. Mas eu vou sentar só um pouquinho. Ai, que sono. Um carneirinho. Dois carneirinhos. Três carneirinhos. Quatro carneirinhos. Prontinho. Acho que ela já foi dormir. Agora eu posso fazer o meu serviço. O meu plano mirabolante. Vai dar certo esse ano. Todo ano eu tento e nunca consegui. Mas este ano não falhará. Vou colocar aqui. Um pouco nesta. Um pouco nesta. Um pouco nesta. E todas as poções ficarão envenenadas. Isso é muito legal. As poções dos animais também. A partir de agora, toda fruta estará envenenada. Que isso? Eu detesto, crianças. Eu detesto os animais. Saia de perto de mim. Ninguém pode saber que eu estou envenenando essas poções. Essas crianças que não dão sossego. Eu detesto esses bichinhos. Pronto. Agora a maior de todas. Que são as poções das fadas. E essa aqui também. Assim. Prontinho. Agora é só esperar alguns dias. E a escuridão tomará conta de Adote-me. Ahahahahaha. Ai, eu me estou me sentindo tão bem. Estou me sentindo tão fraca. Cadê todo mundo? Deixa eu ver o que está acontecendo com o reino. Está um dia tão escuro. Adote-me nunca ficou assim. Cadê todo mundo? Cadê o Dumbo? Não tem nem mais frutas. Dumbo, Dumbo, cadê você? Cadê todo mundo? Cadê os animais mágicos? Será que os humanos estão escondidos em suas casas? Vamos lá na vila ver. O que aconteceu? Não tem nenhuma casa. Cadê todo mundo? Todo mundo desapareceu do reino. Já sei. Vou até o Admirável Mago para ver o que está acontecendo. Vou até a cabeça do Admirável Mago. Ai, eu tenho que ver o que está acontecendo com o reino. Admirável Mago! Admirável Mago! Cadê você? Admirável Mago! Será que até você desapareceu? Socorro! Socorro! Admirável Mago! Fada Natural! Estou aqui! Ai! Estou me sentindo tão fraco. O que aconteceu? Estamos em perigo. Estamos em perigo, Fada Natural. O nosso reino está se acabando. As nossas poções sagradas foram envenenadas. As nossas poções sagradas foram envenenadas e todo o nosso reino está desaparecendo. Não temos muito tempo. Por isso que o Dumbo também desapareceu? Por isso que o Dumbo também desapareceu? Sim, Fada Natural. Só restaram eu e você. Mas não teremos muito tempo. Eu já estou muito velho. Sinto meus poderes indo embora. Não estou conseguindo. Não tenho muito tempo de vida. O reino está em suas mãos. Adote-me. Está em suas mãos. Você tem que fazer algo. Você tem que agir. Mas o que eu devo fazer então? Fada Natural. Vou me sacrificar para salvar o nosso reino. Vou transferir o pouco de poder que ainda me resta para você. E assim você destruirá, derrotará a bruxa Ralo. Só assim o reino ficará a salvo. Mas você não pode fazer isso. Sim, eu tenho que fazer. Fada Natural, vem até aqui. Vou transferir o pouco do poder que ainda me resta. Você tem que agir o mais rápido possível. Está me entendendo? Estou. Antes disso, vou pegar a Arara Sagrada, que irá te ajudar a recuperar o reino. Ela ainda não desapareceu, mas ela está muito fraca. Você tem que ir o mais rápido, Fada Natural. Ok. Está aqui. A Arara Sagrada irá te ajudar. Não demore. Ela não tem muito tempo. Está me entendendo? Estou, admirável mago. Mas a bruxa Ralo é muito forte. O que eu devo fazer? Você vai fazer o seguinte. Como resta só um pouquinho de poder, você vai usar a magia, a transformação do encolhimento. Você transformará a bruxa Ralo em uma criança e a levará para o Poço do Renovo. Jogará ela lá e ela se transformará em uma nova criatura, em uma nova fada que te ajudará a reconstruir o reino. Está entendendo, Fada Natural? Estou. Então tá. Já não resta mais tempo. É agora. Se prepare. Você receberá toda a minha energia. Pelo reino de Adótme. Por todas as crianças e humanos e animais e natureza. Transfiro o restante do meu poder para a Fada Natural. Arara Sagrada só sobrou nós duas. Agora eu tenho que vencer a bruxa Ralo. Vamos, Arara. E mesmo em um dia triste, eu estou realizando o meu sonho de voar. Com uma dote melinda aqui de cima. Ali está o castelo da bruxa Ralo. Eu tenho que detê-la. Vamos. Eu estou com medo. Estou, mas fazer o quê? Alguém entrou em meu castelo? Sim, quem? Como ousa entrar em meu castelo? Por que você ainda não morreu? E essa Arara repugnante, por que ainda está viva? Por que eu sou a Fada Natural e ninguém consegue me deter? Vou conseguir sim. Eu vou acabar com você. Mas eu tenho toda a magia da cidade. Que coisa estranha. Por que você está falando assim? Você é um Zê Ninguém e não sabe nem voar. Poder de encolhimento. Transforme a bruxa Ralo em um pequeno bebê. O que é isso? Raiar, raiar, raiar. O que aconteceu? Eu virei um bebê. Eu detesto criança. Socorro. Socorro. Deixa eu sair daqui. Eu detesto. Não, 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 não. Eu detesto bebês. Eu detesto crianças. Ai, sai daqui. Ai, me solta. Me solta, Fada Natural. Nunca. O que você vai fazer comigo? Você vai ver. Ai, eu detesto animais. Eu detesto crianças. Eu detesto fada. Eu detesto alegria. O meu plano está arruinado por sua causa, Fada Natural. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Mas vai ser por uma boa causa. Você se transformará em uma fada boazinha. O que? Eu detesto fadas. Me larga. Aqui está o Poço do Renovo. Você se transformará em uma fada boazinha. Não, não, não me solta. Por favor, Fada Natural. Não me solta. Não. Vem, Polly. Vamos ver em que fada bruxa Raul se transformou. Olha ela que linda. Oi. Oi. Fada Natural. O que você fez comigo? Foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu sinto uma alegria. Uma coisa que eu nunca senti. Obrigada, Fada Natural. O meu coração de pedra se transformou. Ai, eu não sei voar. Nossa, eu estou incrível. Eu estou linda. O que você fez comigo? Eu só troquei o seu coração. Agora só será do bem. Ai, eu te agradeço eternamente. Eu amo os animais. Eu amo as fadas. Eu amo tudo. E tudo de ruim que eu sentia saiu do meu coraçãozinho. Ai, só que eu sou tão pequena. Ah, eu pareço a Polegarzinho. Mas eu estou muito feliz. É o melhor dia da minha vida. Vem, Fada Natural. Vou te ajudar a reencontrar todos os seus amigos. Vem. Estou indo. Nossa, tudo voltou ao normal. Sim, cadê o Dumbo? Vamos procurar o seu amiguinho. Dumbo? Dumbo, cadê você? Cadê você, Dumbo? Você está aqui. Quanta saudade eu fiquei de você, amiguinho. Ai, que amor. Eu agora sou a fada do amor. Eu levo amor a toda criatura. Eu amo todo mundo. E assim, a bruxa Halo se transformou em Fada Halen. A fada do amor. E ajudou a proteger todo o reino de Adolte. A paz voltou naquele lugar e eles viveram felizes para sempre. Não, eu virei um bebezinho. Só... Mãe, transforme a minha doutor de novo. Você transforme a minha doutor de novo. Eu vou botar no braço. Dá uma perna. Ai, ai, mãe. Olha como você está para mim. Eu trocou o arpinho. Eu tô com sua cópire. Eu tô com a minha doutor de novo. Você já tive uma espécieção. Você já viu que se transformou. Ou seja, você vai se transformar. Eu gostei. Eu estou filmando. Eu gostei. Legenda Adriana Zanotto